Bailo Burguinha Bailo Burguinha Bailo Burguinha Bailo Burguinha Bailo Burguinha O que você disse, o que você disse? O que é isso? É uma vida. Isso é um problema. Ah, é que é isso? Ah, gente? Como é isso? A gente ouveu tempo, a gente que ela foi tão ouvindo. Eu não sei, pai, mas ela está em casa. Ela está em casa. Mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. E aí? Jabel, qual é que vai? 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 Minhal, você? Olha aí, Jabel, por que você vai ficar lá? Não, não me lembro de ver o que vai ficar lá. Você vai ficar lá. Você vai ficar lá. Você vai ficar lá, você vai ficar lá. G島, uns testemunha, você vai ficar lá, você vai ficar lá, ele vai ficar lá. Não pode ver isso aí? Bem, isso é algo mais um particularly difícil. Deve ter que ver a coisa. Dê a prática aqui e dê a prática. Você vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Você vai ficar lá. Você vai ficar lá. Você vai começar a prática com o Idaho. Você vai ficar lá em prática. Eu que estou a fazer isso. Isso é um homem que eu estou a fazer. Eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso. Tem gente que é um homem que elas estão vivendo. Ele tem que fazer isso. E eu não vou falar que ele não possui a gente. Mas eu não posso, você não tem que tirar isso. Como você pode tirar isso? Como você pode tirar isso do tipo de coisa? Então, você não pode tirar isso. Vamos ver. Vamos ver como você está. O que você está aqui? Que sorte? Não, não, não. Não, não, não. Essa história é muito boa. Por quê? Você deve ir embora? Babe. Você deve estar comuna sobre mim? Você sabe como se houver mim? Você pode ficar comuna sobre mim? Ago, você pode. Você pode ficar com uma cidade. Você pode estar comuna sobre mim? Porquinhos? Porquinhos apareceu eolveu fora? Não, não tem como dizer que. Música 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 Kide? Ae Ep grave for your기. Ooi Baba... Ae undue Josephine A baatio 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 baatio? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. José, você pode fazer isso? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?